Quatro perfumes elegantes, formais, com uma pegada de sofisticação, ideais para momentos com trajes mais sociais. Dá pra usar num casamento, dá pra usar pra uma reunião de negócios. Bom, esse vídeo é apenas a parte 1, porque muitas pessoas me pedem pra falar um pouco mais sobre fragrâncias que combinem com esse tipo de ocasião. Então eu vou fazer uma série com duas, três partes aqui, nomeando alguns perfumes tops pra momentos mais formais. Como eu falei, pra você que trabalha com um terno e gravata, ou pra você que quer usar pra um casamento, siga essa série, assista esse vídeo até o final, porque tem dicas especiais aqui pra vocês. Sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai! Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram. E participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Você pode comprar esses perfumaços aqui direto na loja da Simone, parceraça das antigas aqui do canal. Ela é dona da loja Parfum Prestige. Você pode comprar com ela direto pelo site, que eu vou deixar aqui na descrição, ou pelo WhatsApp. Atendimento no varejo. E também tem o esquema de atacado com ela, que é bem legal. Pra você que quer comprar perfumes num preço de revenda, a partir de 5 unidades tem aqui o WhatsApp de atendimento para atacado. Beleza? Sem mais delongas, bora começar esse tema com esse perfumaço, que eu acho que não é segredo pra ninguém, né? Que é um perfume muito show, pra momentos um pouco mais formais. Estou falando dele. O mito, o monstro, a lenda Dior Homme. Essa fragrância aqui, pessoal, é a nova roupagem dos perfumes da linha Dior Homme. Tem os clássicos que são maravilhosos, né? Inclusive, eu tenho todos eles. Dior Homme, Dior Homme All for Men, o Dior Homme Sport, Dior Homme Intense. Todos eles eu tenho. Mas esse daqui veio numa nova formulação, totalmente diferente dos antigos perfumes da linha Dior Homme. Eles só mantiveram o DNA dos clássicos Dior Homme na linha Dior Homme Sport, que é o branquinho que eu tenho. Tá até ali na minha prateleira, ali, o branquinho. Não vai dar pra ver porque tá desfocado, mas tá ali. Ali. E no Dior Homme Intense, né? Nesse daqui, eles mudaram totalmente o DNA, né? O Dior Homme Sport, mais ou menos, ainda segue. Bom, essa fragrância aqui é um amadeirado de respeito. É um perfume que eu entendo ele pra, tipo assim, um advogado ou pra alguém que trabalha de terno e gravata e que é um perfume que demonstre que passe seriedade. Pra mim, é um perfume formal, é um perfume chique, é um perfume sério, sério. Aqui é sem gracinha mesmo, um perfume sério. Pra você que queira uma fragrância pra demonstrar a credibilidade. Ou seja, pra uma entrevista de emprego importante, pra assinar um contrato, pra uma reunião em que você queira estar perfumado e passar um ar de um homem que se cuida, um homem que, sabe? É legal demonstrar isso numa reunião. Que você é um cara que se cuida. A sua imagem é impecável, saca? Isso é importante, principalmente dentro de empresas, né? Então, essa é uma fragrância que vai levantar a sua autoestima e te trazer muita confiança. É um perfume amadeirado. Ele tem uma pegada aqui de cashmere, que traz um toque, assim, de pele. Ao mesmo tempo, puxa um lado elegante, um lado amadeirado bem chique. Tem um cedro maravilhoso também. É um perfume confortável, além de tudo, que você pode usar ao longo do seu dia. É uma fragrância assinatura também. Perfume assinatura amadeirado, com essa pegada de confiança e credibilidade. Bom, partindo agora pra um outro perfume maravilhoso, pessoal. Esse aqui chegou pra mim, da Simone, da Parfum Prestige, há mais ou menos uns dois meses. Tô pra fazer a resenha dele, urgente. Nesse mês de abril tem que sair e vai sair pra vocês. Bulgari Man Terrai Essence. Cara, é um perfume surreal de tão maravilhoso. Esse perfume aqui é pra quem gosta de fragrâncias nessa pegada de vetiver. Por exemplo, Encrenoir de Lalique, o Terre de Hermès, até mesmo a linha Bulgari Man. Então ele mistura algumas referências aqui que me remetem em algum momento ao Blanc Noir de Narciso Rodrigues, ao Terre de Hermès um pouco, e também ao Bulgari Man tradicional. Tem essa pegada de vetiver, essa pegada de terra molhada, mas ele tem um diferencial que é a nota mineral. Vale a pena mostrar o frasco pra vocês aqui, ó. Porque aqui na parte de cima do frasco, tá vendo que ele tem essa pegada que parece uma pedra de mármore, um mármore italiano? É fantástico, né, gente? É muito linda a apresentação. E ele tem essa nota mineral, essa pegada que remete a mármore mesmo, né? Parece um cheiro de chuva quando cai na pedra. Não só na terra, mas também na pedra. E sobe aquele cheiro de mármore, assim, de pedra molhada. É bem chique, bem elegante. Parece estranho pra quem não conhece perfumaria, mas é um cheiro que remete a conforto, a confiança, a paz interior. E, ao mesmo tempo, tem uma pegada de sofisticação. Só sentindo pra entender. Esse perfume é maravilhoso e me remete a algo mais chique, algo mais formal, com certeza. Um outro perfume maravilhoso que eu sou fã. Falo pouco dele e preciso falar mais. Prada Amber. Pra mim, um dos melhores perfumes importados sem exagero de todos os tempos, tá? Prada Amber, galera, é um perfume que tem, como tá dizendo aqui na frente, ó, resina de ládano, tem cardamomo, tem âmbar, tem um toque de baunilha e, ao mesmo tempo, tem aquele DNA assabonetado das fragrâncias de Prada. Remete a luxo e sofisticação, tem um frescor na abertura maravilhoso e eu considero uma fragrância top pra quem curte solo de Loewe, que, inclusive, vai fazer parte da parte 2. Hoje o solo de Loewe é o meu perfume número 1. E esse Prada Amber já foi também meu perfume número 1 há um tempo atrás. Então, eu percebi que segue mais, é diferente, não são perfumes iguais, tá? Mas segue uma intenção, mais ou menos, quem gosta de um vai gostar de outro, é mais ou menos isso, tá? Que perfume chique e sofisticado. Um cheiro de limpo, de banho tomado, e, ao mesmo tempo, muito luxo. Aqui não é cheiro de rico, não. É cheiro de magnata, cheiro de milionário, com certeza. Pra finalizar, pessoal, Explorer, da Casa Montblanc. Esse perfume aqui é top das galáxias também. Lembra bastante o perfume Aventus, da Casa Creed. Pra quem conhece o Aventus, vai entender o que eu tô falando. Tem uma pegada cítrica na abertura, muito interessante, e, na base, uma pegada super amadeirada, com musgo de carvalho, com toques esfumaçados, com vidoeiro e por aí vai, né? É uma fragrância chique, elegante, classuda, que também remete muito a momentos formais. Fica aqui uma dica, então, pra vocês, com quatro perfumes maravilhosos, cada um aqui, bem diferente do outro. Um cítrico bem amadeirado, uma fragrância resinosa, com toques esfumaçados, e uma pegada de limpo, de assabonetado, o Bulgari Men Terrae Essence, que é amadeirado, mas com esse toque de chuva, de terra molhada, e o Dior Homme, que é um amadeirado mais tradicional, mais seco, né? Com um toque de cashmere, e cedro, um cheiro de pele, um cheiro confortável, maravilhoso. São perfumes incríveis, que eu recomendo que vocês conheçam, e são ideais pra momentos formais. Não esquece que você pode comprá-los no site da Simone, da Parfum Prestige, que tá aqui na descrição do vídeo. perfumes 100% originais, com preço top. Espero que você tenha gostado desse tema. Um beijo, e até a próxima. Valeu!